E hoje é dia de desmontar meu armário Fabinho, Thiago e Menê tá todo vapor Espero que meu armário saia inteiro A parte já foi Fim de desempenho Tá tomando ou tá gravando? Meu bicho é o mesmo e dois Nós não conseguimos desmontar Já tem que desmontar o pai que foi parte Agora depois de arrumar aqui, tirar toda a situação do armário, agora é hora de deixar no jeito com o pedreiro vamos começar tirando a geladeira minha cozinha ficou vazia e olha a situação e aqui como não tem como tirar essa parte, por causa do armário do granito, né? a gente comprou um plástico pra colocar aqui em cima tudinho e cobrir pra evitar o pó então vamos lá fazer essa trabalheira toda feitinha acabou o plástico que a gente foi comprar hoje de manhã e agora vou cobrir aqui pra não passar pó pro outro lado prontinho prontinho, olha só como ficou não vai passar pó pros outros cómodos minha cozinha ficou desse jeito coloquei aqui também no armário da dispensa e é isso aí agora é só esperar o pedreiro pra dar um jeito aqui nessa situação eu vou cobrir aqui só 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 Legenda Adriana Zanotto